Leonardo, de 17 anos, já sabe que profissão quer seguir, quer ser médico. E esse desejo já vem de muito tempo. Uma vocação pessoal mesmo e o interesse pela área da saúde e por lidar com pessoas também. E para ajudar a passar no tão sonhado vestibular, Leonardo quer usar a prova do Enem para conseguir entrar numa faculdade pública. Assim como ele, Jaqueline também quer ser médica e está se preparando para fazer o simulado do Enem, que testa os conhecimentos e treina os alunos para o exame. Eu tenho uma rotina de estudo própria e eu faço cursinho também. A escola tem bastante base. Assim como Jaqueline e Leonardo, milhares de estudantes em todo o Brasil têm até o dia 11 de setembro para realizar o simulado. A prova é online, gratuita e segue a mesma metodologia de elaboração do Enem. Os alunos têm quatro horas para resolver as 80 questões, quase todas inéditas. Para fazer o simulado e testar os conhecimentos, é só entrar no portal Hora do Enem e fazer um cadastro. É mais uma importante ferramenta que está disponível para essa preparação. Então ali o candidato ao exame, ele vai ter um panorama real do que ele vai encontrar no momento da prova que estiver realmente valendo. O próximo simulado do Exame Nacional do Ensino Médio tem início no dia 8 de outubro. A prova só será no dia 5 e 6 de novembro. Mas já tem gente bem ansiosa. Ah, sempre tem aquela expectativa, um pouco de nervoso. Mas tem que estar tranquila para dar tudo certo.